Está cansado de ter que colocar ovos e mais ovos na boca? Ah, tá! Então está na hora de você conhecer os suplementos mais baratos do Brasil. Só na Grauf você encontra suplementos com a maior qualidade e com o menor preço do mercado. Use cupom CDF e deixe tudo ainda mais barato. Se você não usar o cupom do Quarça da Firma, você morre! Mais um bom sercast começando, vizinho. Um convidado, mas que vem uns 15 agregado. Fragmentado, né? Ele veio aí, várias personalidades aí, já baixou aqui. Baixou uns 15 aqui já, né? O bom que a gente podia só convidar ele e pronto. Como é áudio, né? Deixa só no Spotify lá. Exato, exato. A gente podia fazer só com ele e pronto. Não precisava nem ter problema de agenda, de nada, né? Galera, Igor Guedes, né? Mais conhecido aí pela gente como Igor Fim, né? Irmão, primeiramente obrigado por estar aqui, cara. Eu te agradeço. Muito pedido pelo pessoal. Muito pedido. Faz tempo também, a gente fala, pô, o Igor vem, o Igor tem que vir. Deu certo, finalmente. Deu certo, graças a Deus. É bom que já veio com mais história, né, vizinho? Verdade. Ano passado. O stand-up comedy, cara, eu fiz a abertura do Murilo Couto em novembro. Agora? É. Pô, recente. Foi irado. E esse mês de novembro foi muito foda porque numa semana eu conheci o Cortella, que é uma das imitações que eu mais gosto de fazer. Caramba, sério. E duas semanas depois eu abri o stand-up do Murilo. Que você também imita. Que eu também imito. Eu abri imitando ele. A galera no teatro achou que era ele. Foi muito engraçado porque o comediante que fez antes de mim, ele falou, cara, como eu chamo você lá? Falei, ó, fala assim, ó, Murilo Couto. Falei, cara, o pessoal vai achar que é ele. Tipo, a galera vai ficar animada. Se garante. Falei, pode fazer. Aí ele, agora o incrível Murilo Couto. E eu comprei uma peruca no Mercado Livre. Igual o cabelo dele. E eu entrei com a cabeça baixa, assim, tá ligado? E eu sou magrelo igual a ele. Aí eu, porra, quando eu entrei, a luz tava apagada. Aí eu só entrei falando assim, ó, faz muito barulho, bango. Aí todo mundo, ah, aí botou a luz, ah, foi muito foda. Kit growth, né, vizinho? O que que vocês estão sorteando, mens? Kit growth? Quantos quilos, né? Esse whey é de um quilo, né, cara? É o mais avaliado. Isso. O mais em conta do mercado. E esse sabor aí é o melhor de todos. É milkshake de chocolate. Fera demais. Exatamente isso. O whey é de um quilo, tá, pessoal? Um quilo. Não é novecentos. Um quilo. Por apenas, quanto? Por apenas noventa e nove, noventa e nove. E tem o pré-treino também, né? O whey. O pré-treino Waze. O pré-treino que te deixa loucaço e ainda te indica onde fica a academia. Que coisa melhor do que isso. Exato. E o curso do Twin? Qual que é o manipulado que o Scarpelli tá usando aí? Pô, Tenai. Eu boto na cabeça da piroca antes de dar uma galada. Puta aqui, o padre. Fica lustroso, meu camarada. Calma, isso é só mesmo. Ó, o último sorteio é o curso do Twin, né, Gordaques? Que é a dieta, treino, suplemento, orgogênico, quatro opções de curso. E mais um presente aí. Opa! Caraca, a camisa da Inside, meu. Todo mundo ganha isso. Valdemar, Valdemar, o que você acha sobre essa camiseta aí? Olha, a camisa da Insider. É até importante eu falar isso. Abre aí, Valdemar. Muitas pessoas pensam que é uma marca nova, mas na verdade ela foi criada pelo Dória, né? Na Temple Gym. E eu tive o prazer de ajudá-lo no registro do cartório. Tá em bem, mano. Bolada demais. Bolada. Muito obrigado, hein? Valeu mesmo. Depois dá um feedback, usa lá depois de um feedback, lá pro Rio é perfeito. Isso, é teodoro. Pro Rio é perfeito. Só que eu sou do Bop, tá? Essa história é pra primeiro entender. O que que veio primeiro? A musculação, as imitações, como é que foi isso aí? Cara, uma das primeiras vezes que eu imitei, assim, tipo, de incorporar mesmo, eu tinha acho que uns 10, 11 anos de idade. Aí teve uma festa fantasia de uma garota. Que eu namorava, né? Dez anos eu já gostava da bilhica, eu já gostava do negócio, eu dava uma machucada, né? O pastel de pelo. O pastel de pelo. O pastel de pelo, lógico, com meladinho do quiabo, né? Aí, porra, eu namorava essa garota. Aí teve uma festa fantasia na casa dela, e eu era gordo. Tipo, eu namorava ela porque o pai dela era gerente na Coca-Cola, eu tinha interesse já. Caralho. Aí teve essa festa, e, mano, eu falei assim, tava geral. Pô, e aí, qual fantasia tu vai, não sei o que? Eu fiquei quietinho. Aí todo mundo, pô, um foi de bombeiro, outro de Barbie, o caralho. Mano, eu fui de Amauridungo. Tipo, todo mundo na festa com fantasia normal, e eu no meio lá com a orelha gigante falsa, um terno do meu padrasto, e uma garrafa de pioca na mão, entrevistando a galera na festa, com o microfone, assim. Que da hora, cara. Você respirou aí no Carioca, ali? No Carioca, total. Ele teve muita influência, assim, na minha... No humor, assim, na minha vida, né? Aí eu já cheguei lá na festa. Boa noite, festa maravilhosa! Vem pra cá, meu amigo! Aí fiquei imitando a festa inteira, fiquei uma semana sem voz. E, porra, foi muito divertido. Eu falei, caralho, é muito legal fazer esse troço de imitar, velho. É muito legal. É legal ser você mesmo, mas é muito mais divertido ser alguém, entendeu? Galera, pra quem não entendeu, infelizmente não pegou a geração do Pânico, né? É a galera mais nova, né? É mais nova, é o discurso, né? Não é o discurso, vamos falar, né? O Carioca imitava o Mari Júnior, né? Que é o apresentador aí, que era... Na época era muito... Não é da sua época, é Sardinha. Não é da minha época, né? Ninguém conhece. Você é. Ninguém conhece. Hoje em dia, você conhece Nel Dias, essas coisas. Eu amo fazer isso. Mas quando você começou na academia, você já acompanhava os bodybuilders? Ou era um negócio assim de... Você só ia à academia e faz isso? Cara, nesse ano que eu entrei na academia, um dia, uma professora de educação física comentou sobre o Scarpelli. Ah, a melhor referência possível. Ele falou, caralho, aí tem um maluco... Os caras lá da academia bombados me mostraram um cara no YouTube. E eu falo assim, pô, maluco é engraçado pra caralho, bro. O cara velho surfista, bro, 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 tem que ver o cara, bro. Aí eu cheguei em casa, botei, mano. Tipo, eu vi uns cinco em sequência assim, falei, caralho, que cara doente, mano. Aí automaticamente eu comecei a soltar umas frases imitando ele. Que porra de vacilação é essa? Comecei a falar. E foi tomando conta de mim assim, depois eu conheci o Sardinha. Tá ligado? E comecei a imitar ele. Os aparelhos da Hyperbole. Todos o meu pai que fez. E se você acha que o arco de compasso da alavanca desses aparelhos não trabalha o melhor, discute com Belmiro Delsales, Thiago Mata, Paulo Muzi, tá? Todos os meus amigos, Jonato Prestes. No último vídeo eu falei, Renato Prestes. Renato Prestes. Incorporei mais aí no Sardinha, porque ele fala os nomes errados. Mr. Dust. Inventou um produto, cara. Mr. Dust. Mr. Dust é Waze. Fera demais. Aí, chegando lá, pô, briguei com os meus amigos na casa que eu ia ficar. Hoje estamos de bem. Mas a gente se desentendeu lá também. E acabei ficando os últimos... Falei, cara, vou ficar uns cinco diazinhos em Los Angeles e depois vou meter o pé. Não conseguiu nenhum produto lá, Scarpelli? Não conseguia nada. O povo lá é meio escroto. O povo lá é meio escroto. Aqui em Araruama eu consigo tranquilo. Conseguiu um poterazinho lá. Poterai Clembuterol por conta do caralho. Estados Unidos... Não pode tomar bomba. Não fode, rapaz. Tenho cinquenta de braço. Cara, a imitação do Scarpelli é uma das que mais vende naturalmente no dia a dia. Do nada, sim. Porque as imitações têm palavras-chave que encaixam em várias situações. Tipo o Rodrigo Pimentel. Um bagulho que todos os meus seguidores estão viciados em falar é... Que merda, né? Que ele fala isso. Olha, o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Cidade muito bonita, mas é uma cidade de merda. Cidade de merda, é verdade. Aí tudo que... Que merda, eu falo. Viciante, mano. Viciante. O porra também, né? Porra. Porra, tem que investigar isso, porra. O Glaber tá aqui em São Paulo. Tentei se encontrar lá com o Fala Glaber. Ah, é verdade. Esse podcast é de polícia, né? É, ele tá em São Paulo. Tentei encontrar com ele. Pode crer. Mas o que presta é o rock inglês, né, Valdemar? Com certeza. Inclusive, tem muita gente que fala... Alteres não é alteres, é dumbbells, animal. Essa semana eu descobri que pra imitação do Valdemar ficar melhor, tem que deixar bastante saliva na boca. Não sei porquê, mas interfere e fica mais parecido. Aí depois do lance ali do cemitério, eu fui lá no jogo. Esse de vermelho aqui é um seguidor meu, o Bruno Birimba, ele compete na Men's Physique e tal. Meu atleta. E eu fiquei na casa dele, cara, uns dias ali. E ele falou assim, cara, vamos lá pra tu conhecer a Gold's Gym, eu treino lá. Aí eles me levaram, aí a gente treinou ali, depois a gente foi no Win'n'Out, que eu nunca tinha ido. E depois a gente foi pra um barzinho ali em Vênice, de frente pra praia. Aí, cara, a gente chegou no bar, ficou ali tipo de uma da tarde até tipo oito da noite. Nossa. Tipo, música eletrônica, tuti-tuti, o caralho, pá, Geraldo de Walking Dead, né, pá. Dioclinhos. Aí, mano, e o Birimba, ele tem uma mania muito escrota. Toda pessoa que sai da mesa e deixa comida, ele pega e come. Caralho. Toda pessoa que sai da mesa. Teve um cara que ele saiu pra ir no banheiro, largou a mulher na mesa, ele comeu a mulher do cara. Sério. Ele é muito comédia, mano. Gente boa pra caraca. A gente ficou nesse bar, enchendo os corno o dia inteiro. Depois a gente saiu e foi num outro bar que era de, tipo, barzinho de sinuca, tinha uma banda ao vivo. O cara lá tem muita coisa pra fazer. Muito maneiro. Muito maneiro. Foi um dia bem legal, assim. Mas e os equipamentos, Sardinha? Aí, nesse bairro, eu conheci... É nível top, muito bom os equipamentos, Sardinha? Não iguais aos da Sardinha, Jim. Porque lá tem a melhor biomecânica, arco de compasso perfeito, alavancas, você fazer o ponto zero e tudo mais. Uma delícia. Esse foi um dia maneiro. E nesse dia teve uma história, vou até beber uma água aqui pra contar. Né? Nesse dia a gente saiu desse bar. Foi pro bar da sinuca. Aí, chegando lá, meu irmão, tamo conversando. Pá, nego jogando sinuca, musiquinha, pá, pá, pá. Daqui a pouco eu olho assim, do lado da mesa da sinuca, tem uma loura me olhando. Aí, meu irmão, a caceta já ficou daquele jeito, né? Aí a loura me olhando, eu falei, ah, meu irmão, vou ter que chegar nela. Aí tomei umas três cervejas pra ficar louco. Cheguei e falei, qual é a big? Qual é a big? Tá afim de ver um vídeo do Shao Rei? Lá em casa. Aí a mulher, eu sou casada. Eu falei, casada, tá olhando pra mim por quê então? Tá louca? Tá maluca? Tomei um toco. Saí dali, meu irmão. A gente entrou no jipe do berimba, meteu o pé, o frio do caralho, meu irmão. A gente no jipe, sem capota. Sem acondicionado. Meu irmão, frio no jipe, a gente voltou pra casa dele. Porra, datas memoráveis, assim. Muita coisa legal, cara. Muita história boa. Agora a história é por que eu fui na casa dos campeões. No início de 2021, a gente teve uma discussão lá em casa. Não eu e minha mãe, minha mãe e minha avó. Aí minha mãe expulsou a gente, tá ligado? Minha avó e a mãe dela. Aí ela expulsou a gente de casa. E nesse dia eu tava trocando ideia com o Gui. Aí eu falei, porra, mano, tô ocupado aqui, tô resolvendo negócio de mudança, vou ter que sair de casa, não sei o quê. Gui Cariani. Gui Cariani. A gente ficou muito tempão. O filho do seu filho, Gerardo. Meu filho, de um quilo. O filho dele nasceu com um quilo. Cara, que neto fera! Tem no site da Grof? Tem no site da Grof. Inclusive você aí, meu amigo, que foi parado na lei seca, embriagado. Entra no site da Grof, cara, dá uma limpada lá na sua carteira de habilitação. Era demais. E o Tales, irmão do Gui? O Tales é um santo. Eu não sei quem é mais religioso, o Tales ou o Leostronda. Eles estão ali, ó. Pau a pau, cara. Pau a pau. Igual eu e o Ramon no vestiário. Pau a pau. Aí, cara, a gente acabou metendo o pé de lá. E nisso o Cariani, um dia eu tava procurando apartamento com a minha avó pra gente se mudar em Niterói. Aí o Cariani me ligou. Fala, irmão, tudo bem? E aí, irmão? Tranquilo? O que houve, cara? Que sua mãe tirou você e sua avó de casa? O que aconteceu? Eu falei, ah, desentendimentos e tal. A gente acabou tendo que sair. Você tá precisando de alguma coisa? Você tá precisando de dinheiro? Eu falei, opa. Tô. Cariano, você me desculpa. Mas eu não tenho nem casa, pai. Se tu me perguntar se eu vou pro BBB pra construir a casa, eu vou, pai. Eu falei, irmão, não tô precisando de grana, não. Tá tranquilo ali. Irmão, faz o seguinte. Vem aqui pra São Paulo. Fica aqui um mês na Casa dos Campeões. Pra você gravar conteúdo. Isso pareceu um pouco. Vem pra cá. Aí eu me mudei com a minha avó. No dia seguinte da mudança, eu fui. Quero até agradecer a galera da Max por pagarem a minha passagem. Vim pra cá e fiquei um mês lá. Muito alucinante. A gente filmou. O Sardinha gosta das BMW. Eu gosto das BMW. E gosto também das motos da BMW. Inclusive, tenho saudades de ter motos. Deus abençoe. O que você acha do Coach Rubens, Sardinha? O Coach Rubens é um gentleman. Uma gracinha. Um grande amigo meu. Uma pessoa que traz o fisiculturismo de verdade. Sabe? De verdade. O Sardinha gosta também. Chorando de rir, assim? Chorando de rir ou então chorando. Ou chorando mesmo. Pô, eu queria contar uma do Sardinha aqui, mas eu não sei se eu posso. Ah, o Sardinha é resenha. Qual é o Sardinha dele? Depende, né? Não sei. Eu contei no meu stand-up. Ah, então pra contar. Já tá público. Já tem maior tempão isso. Espero que ele não fique puto comigo. De verdade. Filhão. Era um áudio. Um áudio pequeno dele, assim. Uns 18 minutos. É, os áudios de Sardinha. Pode que. Filhão, velho, acabei de transar com uma mulherzinha. Essa deliciazinha, greluda. Delícia de chupar, passava a língua e tudo mais. Acabei de transar, mas eu não consegui gozar, velho. A mulher gozou três vezes e eu não consegui gozar. Não sei o que tá vendo. Já liguei pro meu médico pra fazer exame já, pra tomar texto e o caralho. Não sei o que tá vendo, velho. Não consigo gozar. E peraí, peraí. Peraí que ela desligou o secador. Tá vindo pra cá. Falei, cara, esse cara é muito sensacional. Você não fez o ponto zero não, Sardinha? É, faltou o ponto zero pra se controlar, né? Mano, que isso. Eu ri muito. Eu ri muito. Mano, Sardinha. Teve alguém que ficou bravo já com as imitação? Pô, cara, que eu me lembre. A única pessoa que eu acho que não curtiu foi o Tadala, uma vez. Porque eu tava na mansão Maromba lá. Aí eu tava numa maca e o rei na outra. A gente tava fazendo a liberação miofacial e tal. Aí o rei. Ai, tu já viu esse moleque te imitando? Aí eu fui e falei assim, imitando ele. Aí ele meio que fez assim na minha cabeça. Ele encostou a mão na minha cabeça e deu uma empurrada. Peraí que você pôs. Se liga, hein? Se liga. Parecendo o Tasmaní. Falei, caraca, acho que ele não gostou muito não. Tipo, tudo é Roberto, 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 Roberto. Como que o Scarpelli é passar um protocolo pro Paulo Muzi? Paulo Muzi, vem comigo, molecote. Joga esse diploma no lixo. Tu não sabe nada de hormônio. Vem aqui que eu vou te ensinar, molecote. Tu vai tomar todos os dias um bujão de deca. Antes do treino, pô, tenai no músculo que você vai treinar. Ah, vou treinar bíceps. Pô, tenai no bíceps. Tudo isso aí você vai fazer um mês. Depois a gente vai trocando, vai experimentando outras. Vem comigo, caralho. Eu falei num vídeo lá? Eu falei num vídeo. E como que o Muzi é reagir nesse ciclo? O Muzi reagindo? É. Meu, eu vou morrer, cara, se eu fizer isso. Eu não posso fazer isso, eu sou natural. Teve um vídeo que eu fiz do Ramon treinando, imitando o Jorlano, perseguindo o Ramon. Aí, acho que eu falei assim. Não sei se eu falei imitando o Jorlano ou o Carianas. Fui imitando o Jorlano. Ó, quem tem que ser coach do Ramon? O Júlio vai passar o treino. O Scarpelli vai passar a dieta e a bomba. E eu vou cuidar do protocolo geral da parada, né? E o Bambam vai ser o psicólogo. Assim ele vai ganhar a Olimpia. Só assim, meu irmão. Só assim. Foi muito engraçado esse vídeo, velho. Puta que... Muito engraçado. É muito bom falar bosta nos vídeos. Aí, do nada, eu imito o Skylab, tá ligado? Nossa, o Ramon deve ter um pau enorme. O Rogério Skylab. Ele me bloqueou, mano. Ah, você tá brincando. Sério? Porque eu ficava imitando ele. Teve um vídeo dele que eu fiz assim, ó. Olha, é uma zoeira, porra. O Rogério Skylab é mais engraçado. Teve um vídeo dele que eu imitei. Foi por causa desse que ele me bloqueou. Carrocinha de cachorro quente. Espia só o vendedor. Olha lá. Ele tá botando a mão dentro da calça. Olha lá. A mão que ele bota no cachorro quente. Moça, ô moça. Não compra cachorro quente, não. Depois, mó sereno, né? Aí, esse vídeo, ele me bloqueou. Falei, putz. Caralho. Teve vários que me bloquearam. O Regis Tadeu me bloqueou. É aquele crítico de música. Sim. Tem uma cruz azul. Me bloqueou. Ele é engraçado também. Ele é muito comendo. Eu só acabo de falar dele aqui. O Regis Tadeu. O Regis Tadeu? É. Olha só. O Red Hot. Meu amigo, minha amiga. O Red Hot Chili Peppers lançou um álbum com absoluta lama. Medonho, com guitarras preguiçosas. Tá entendendo? Aí ele chega assim na câmera, já viu? Com o olho pro cima do óculos. É. Tá entendendo? Eu sabe, né? Critica tudo. Teve uma vez que eu mandei um superchat pra ele. Falei, Regis, gosto muito do seu trabalho. Imito você. O que você acha do Robert Cray? Que é um artista de blues. Tem até uma foto ali que eu fui no show dele. Aí ele falou. Chegou uma mensagem aqui, ó. Igor. Como é que é o negócio? Igor Fina Mil Grau. Regis, sou muito seu fã. Imito você. Para com isso. Ele é Cid, né? Esquece isso aí. O que você acha do Robert Cray? Olha, o Robert Cray, cara. É um musicista brilhante. Tem uma discografia muito interessante que vale a pena. Aí é cheio de anel. Fica fazendo... Vocês conferirem lá, cara. Muito interessante. Muito bom, hein? Mas, ó. Esquece isso, Igor. Parece que eu respondi assim. E o Milton Cunha, do Carnaval, me bloqueou também. Esse eu não sei o que eu me chamo. O comentarista de Carnaval do Rio. A beija-flor este ano vem deslumbrante, trazendo... Fafá de Belém no Abre Alas, com tapa-sexo. Esse cara... Te bloqueou? Me bloqueou também porque eu imito ele. Quando alguém que eu imito me bloqueia, eu falo... É, o bagulho tá bom. É. Me bloqueou porque tá bom. E o vinheteiro? O pessoal tá pedindo o vinheteiro. O vinheteiro é muito bom. Vinheteiro? Vinheteiro é muito bom. Presta atenção. Solo de guitarra tem que ter no máximo oito segundos. Passou disso é fezes. O funk, vinheteiro é muito bom. Aí o Tim Redux no caixão. Caraca, mas... Fã do funk, vinheteiro é fã do funk. Fã do funk. Nossa, tu viu aquele barulho lá? Vamos pôr um vídeo pra você comentar... Pra você arbitrar e comentar os físicos como o vinheteiro? Vinheteiro comentando o Schaefer, galera. Inclusive, pessoal, só lembrando vocês, o Super 7 tá aberto. Vamos sortear aqui, ó. Kit da Growth. Kit da Growth. Um quilo, hein? Kit da Growth com um quilo de whey. Um quilo de whey, cara. Mais avaliado. Porra, Growth, me patrocina aí, cara. Fala mais de você do que o Cariano. É verdade, aí. Bruno Moraes, Bambam, o Gui Cariano. O Gui Cariano tem uma muito engraçada, que eu tava num evento com ele aqui em São Paulo, e ele falou assim... Ô, Igor, qual filtro que tu usa lá pra imitar meu pai, meu? Eu falei, cara, esse aqui, ó, Goofy Animal Faces. Aí ele falou... Mano, meu pai fica muito puto, mas é muito foda, velho. Mas ele leva na esportiva, que ele comenta lá. Sim, sim. Ele leva na esportiva. O último vídeo, o meu, que o Cariano comentou, ele falou... Você é doente, cara. Dá pra imaginar ele falando exatamente isso. Aí tem o Valdemar, Gabriel Aronês, Rey Fizik, Renan Forfit, Carpelli, Lorde Vinheteiro, Rafinha Bastos, Cortella, Porchat, João Plenário, que é aquele deputado da Praça Nossa. Sei, sei, o bandidão lá. João Plenário. Caros Alberto... Eu vou ler pra vocês, tá aqui, ó, em 5, 2, 2, parágrafos, 6, os deputados... É a vagabunda da tua irmã. Caros Alberto Caputo. Gora muito esse maluco, cara. Saulo Laranjeira, ele é muito gênio. Os caras só... Gênio. O meio diante é 50 anos. Gênio, é gênio. Aí tem o Cortella, Porchat, João Plenário, Mendonça, da Grande Família. Lineuzinho, Lineuzinho, cadê a Marigudinha, rapaz? Lineuzinho. Porra, ele morreu, né? Esse ator morreu, né? Tônico Pereira? Eu acho que esse cara morreu, esse cara. Cara, não sei, mano. Eu acho que esse cara morreu faz tempo. Não, eu acho que quem morreu era aquele coroa que era o seu Xalita, do Entre Tapas e Beijos. É que eles se parecem. Tônico Pereira, eu não sei se ele morreu. Alguém vai falar aí. Deve ter morrido numa operação, no Falé e Fogueteiro. Descobriram que ele vendia a linha chilena, né? Olha que merda. Esse é muito bom. Que merda, né? Esse é muito bom. Mano, tem o Pimentel. Rapaz, isso é uma merda, né? Ator da Globo. Globo é de esquerda, né? Tem muitos amigos lá, tá? Ator da Globo vendendo linha de... Que merda, né? Esse cara tá pegando o seu pé, Bolso? Por causa da baleia lá, Bolsonaro. Estão pegando o meu pé por causa das baleias? Mas quem facilitou pra tirar a habilitação de jet ski foi o meu governo. Realmente, Bolsonaro, você fez um trabalho incrível no Brasil. Ok, just saying that we have the best jet skis in the world. We really do. You stupid. Fake news. Next question. Os eram de trem igualzinho. O trem é bom, mano. O trem é bom. É, mas que... Ô, Igor, a galera tá metralhando aqui o Hood Boy. Hood Boy? Ah, o Hood Boy é uma que a galera se amarra. Cara, o Hood Boy é uma imitação que desperta muito o meu lado homossexual. Porque eu sou completamente apaixonado pelo beiço dele. Minha vontade é morder aquele beiço dele assim, ó. Aquele beiço encarnudo. Nossa, eu fico um tesão, mano. Quando eu vejo esse microfone, ó. E no destolepo, Ramon não vai fibra glúto. Não vai fibra glúto. Essa porra de fibra glúto. Virou, mano, um lema assim no meu YouTube, no Instagram. Eu já falei isso. O Ramon não vai fibra glúto. Tem que treinar pesado. Tem que se dedicar, irmão. Não vai chegando com sal. Não vai. Abraço, Hood Boy. Ele se amarra na minha parada. Põe o line-up aí do Arnold. Põe o World School aí, Gordesco. Quem mais tem a lista aí? Paulinho Gogô. Paulinho Gogô também. Aí tem o filho do Walter White, que é inglês, né? O Lebron que é inglês. Zé Boquinha. Romulo Mendonça. Galera do basquete. Os narradores, hein? Avalia as costas do Ramon, hein? Vinheteiro. Vinheteiro? Caralho. Me fudeu, hein? O Pimentel aí. O cara fora da bolha. O cara fora da bolha. O Sérgio é um dos foguetes, pessoal. O Sérgio já fica assim. Tá sempre triste, já viu? É, cara. A mão tá bem mesmo. Isso aí, Marte, era a Olímpia, cara. Mas do planeta Terra vai ser vice, né, cara? Vai se foder mesmo, né? É complicado ganhar esse bom? Complicado isso aí, cara. Tem uma coisa que ninguém fala, tá? Mas eu vou falar agora. O Ramon, o Ramon ali, ó, na segunda foto, tá com aquela olhinha na bunda, né? Isso aí, rapaz. Ele apanhou dos pitboys de Copacabana. Os justiceiros, né? Ele agrediu um idoso, porra. Agrediu um idoso pra roubar um saco de mercado. Que merda, né? Que chegamos no Brasil. Aí ele levou uma paulada e tinha um prego. Um prego, né? Que merda. Essa evolução em Valdemarco foi por causa do quê? Olha só, rapaz. O Ramon é um excelente atleta. Inclusive treinou muito comigo e com a professora Franciele. Mas ele precisa parar de treinar com essa merda desse fone de ouvido. Atleta meu não treina de fone de ouvido. Presta atenção nos comandos e treine como um viking. Ele começa a gritar, né, mano? Caramba, pra 800 decibéis o bagulho do nada. Qual foi o ciclo, Lucas Carpelli, dele pra essa evolução aí? Olha, pelo que eu tô vendo ali... Cês tão vendo que ele enfiou a cueca no cu mais, né? De um ano pro outro. Com certeza ele encheu o rabo de oxondrolona. Mano, repara, o Carpelli fala oxondrolona. Mano, é muito engraçado. Agora que eu reparei isso, eu fico falando oxondrolona assim. Muito comédio. Oxondrolona é bom, Scarpelli? É bom, sim. O pessoal tá pinutando o tamar. Você é o tamar? O Biel, meu filho, já nasceu tomando essa merda. É de tão fraco que é isso. Não serve pra nada essa porra. Não sei que você queira dar o cu. O tamar, eu grito nos vídeos, quando eu tô fazendo uma redublagem de algum vídeo, eu nunca faço com roteiro. Eu largo o vídeo e vou falando. Aí alguém no vídeo faz uma pose, aí eu sempre grito... Bíceps do bo de costas! Aquele grito, sim, no campeonato. Teve um campeonato no Rio, que ficou o Ramon contra o Zancanelli. Eu achei que o tamar ia explodir, mano. Ramon e Zancanelli! Abdominal e coxa! Falei, mano, esse cara tá narrando o God of War? Ou ele tá narrando dois caras posando? Que isso, cara? É bodybuilding, né? É o que ele fala. Bodybuilding! Excelente atleta! E agora todo maluco que aparece assim em algum vídeo, eu imito também falando. Contribuiu muito mais que o Léo Stronda. O que que é o senhor Edu? Seu Edu. Seu Edu. Mano, o seu Edu era o caseiro lá da casa da Max, que a gente perturbava 24 horas por dia. Eu, Mezac, o Rei e o Caio. Porque a gente ficava conversando lá na sala, tipo, de madrugada, e o velho no quarto lá em cima querendo dormir. Aí ele, porra, sempre falava da gente. Olha só o Dona Mar... Ele fala exatamente assim. Dona Mar, olha só, não consegui dormir porque fica o Mezac, o Igor e o Caio lá na sala, fazendo um bom escândalo. O Igor dando aula de inglês na porta do meu quarto, uma hora da manhã. Curou maneiro, cara. E ele sempre era muito prestativo, né? Olha só, eu tô indo a farmácia, vocês querem que traga alguma coisa? Se quisermos... Ele sempre ajeitava a blusa assim, e sempre coçava a cabeça. Era o tique dele, ele sempre fazia isso. Muito engraçado, cara. E o Cortella, avaliando o shape do Ramon. Ramon Dino tem belos trapézios. Trapézio do grego. Trapézios. Inventado pelo matemático. Fala um matemático aí, não conheço. Eu trouxe a educação. É o Bássio. Pitágoras. Pitágoras, muito bom, Superman. Matemático Pitágoras inventou o trapézio, e o Ramon se apossou de belos trapézios. Parabéns, Ramon. Belo físico. Vamos ver outra coisa. Pô, tem mais um monte aqui. O pessoal tá falando que não tá na sua lista. O Xandão, faz o Xandão? Não faço. Super Xandão? Não faço. Gorgonóide, não sei. Gorgonóide, Gorgonóide eu faço só xingando. O pessoal tá pedindo. Gorgonóide eu faço só xingando, deixa eu pensar aqui. Gorgonóide dando rage aí no... Ah, bota ali no do Brandão. Você viu o vídeo do rage do Brandão? Do rage do Brandão, do Gorgonóide? Pô, vejo vários deles xingando. Não, o que foi o último aí que ele mandou todo mundo... Pô, velho, se o Brandão vai ser pai, foda-se essa porra. Pau no cu, velho, foda-se. Pau no cu da Grof também, nesse sentido. Tu viu o que falou isso? Mano, nesse sentido mudou. Não é mais pra o Gorgonóide, outra coisa. Agora é bom. Agora mudou nesse sentido, deu uma coisa de louco. Ele falou, pau no cu, velho, foda-se. E foda-se também, não precisa de Leastrona, não, de Cariani, foda-se. Aí sempre que eu imito ele é xingando, porque eu só sei imitar ele xingando. E é grande parte das vezes. E aí, Jorlan, o que você acha desses dois físicos aí? Cara, o Horst, ele tem um dos melhores físicos da OP que eu já vi. Inclusive, cara, quando ele se preparou, né, pra subir lá no Rio, na Classic, eu falei, meu irmão, se subir, vai dar trabalho. Lá na ilha, né? Lá na ilha do Governador. Depois ele foi subir no Mister Rio, lá no Tijuca. Que Mister Rio, eu já ganhei uns 12, tá? Quando o Horst se preparou pra subir na Classic, eu falei, meu irmão, fodeu, fodeu tudo. Vai levar, mas acabou que não subiu, né? Que merda, né? Não subiu, né, Horst? Foi pego no anti-doping, né? Que merda, né? É muito automático, mano, essa imitação. Pô, vamos, vizinho, vamos passar um trote pra alguém? Vamos ligar pra alguém? Pra quê? Pô, eu passei um trote no Desinformação pra Academia do Horst. Pô, tô meio expurro. E aí a gente ligou pra lá e eu falei imitando o Bambam. Uma menina atendeu, eu falei, Oi, quem tá falando aqui é o Kleber Bambam, ganhei o primeiro BBB. Aí, moleque, hein? Falei, Bambam, pô, tu não me conhece? Todos os porteiros aí conhecem? Todo lugar que tu vai, todo mundo conhece o Bambam? Aí ela, ah, tá, sim. O que eu posso ajudar? Não, é que eu falei pro Horst separar um suplemento aí pra mim, daqui a pouco tô indo aí buscar. Aí ela, que suplemento? Eu não tô sabendo de nada. Ela falou, você pode chamar o seu responsável? Por favor, que eu não tô com muito tempo, não. Aí eu incorporei minha mão. Eu comecei a escolher a mulher, tá ligado? Eu comecei a ficar empolgando. Você pode, por favor, chamar? Senão eu vou ter que falar com o supervisor. Felizmente, felizmente. Vou ter que te colocar de almoço. Aí depois a mulher me mandou mensagem. Olha, se você puder tirar esse vídeo do seu canal do corte e do trote que você passou pra mim, por favor. Cara, eu não tava sabendo, não sei o quê. Eu falei, por isso que é trote.